Da cidade de Várzea Grande, uma detenta transexual. Ela foi brutalmente agredida dentro do complexo penitenciário Agamenon Lemus Dantas, como eu disse, em Várzea Grande. Com a violência, presta atenção no que eu vou dizer, cola aqui comigo, vem cá, cola na grade. Com a violência, essa transexual, essa detenta, ela teve o crânio esmagado. Crânio esmagado. Mas quem vai trazer os detalhes agora, ao vivo, porque eu digo que informação ao vivo é sempre prioridade na tela do Cateia Neles, é o repórter Francescoli Gomes. Francescoli, bom dia, boa quarta-feira. Isso aconteceu dentro da penitenciária Agamenon, dentro, ou seja, no olhar ali dos agentes penitenciários. Bom dia mais uma vez para você. Justamente, bom dia Renê, bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Agamenon, presídio já bastante conhecido em todo o estado. Nós já tivemos fulgas registradas por lá, mas agora a ocorrência da vez é esta tentativa de homicídio. O que chama a atenção é que nós temos o circuito de monitoramento, porque existem diversas câmeras de segurança que realizam justamente todo este monitoramento para saber os passos dos detentos. Mas dois destes, eles foram lá e abaixaram, mudaram o ângulo desta câmera de segurança. Na sequência, passaram-se algumas horas, um dos policiais penais foi até a cela e localizou esta detenta transexual, a Gabriela, que já estava desacordada, bastante sangue. Diante disso, foi encaminhada rapidamente até o pronto-socorro, lá da cidade de Várzea Grande. Estado de saúde considerado gravíssimo, inclusive, conforme você muito bem já adiantou, afundamento de crânio, dentre outras lesões. A última informação repassada é que ela segue hospitalizada e o estado de saúde é considerado grave. Inclusive, algumas pessoas relataram que ela só está viva por um milagre, pois as agressões foram todas na região da cabeça, na região do pescoço. E aí, a polícia penal, a própria autoridade policial, quer entender o que aconteceu. Estes dois homens que apareceram nas imagens, mudando o ângulo da câmera, foram indagados. Mas por que vocês fizeram isso? Eles relataram que uma outra pessoa, que estava com uma camisa tampando o rosto, teria simplesmente ordenado, ó, vocês vão lá e vão mudar aquela câmera. Mas não teria falado o porquê eles deveriam fazer isso. Eles seguiram esta determinação, fizeram isso. Aí tem outra testemunha, um outro detento, também que é uma peça fundamental. Pois a vítima, a Gabriela, ela estava na cela juntamente com esta pessoa. Os policiais penais foram, então, e perguntaram o que este outro detento teria visto. Ele relatou apenas que ele estava juntamente com a Gabriela na cela, momento em que diversos homens chegaram, todos com roupas tampando ali o rosto, ordenaram para que este detento fosse ali para a região do banheiro da cela. E ele escutou apenas chutes, socos e a vítima que estava gritando. Diante disso, essas informações foram repassadas para a polícia penal, a autoridade policial. Estes dois detentos, que mudaram o ângulo da câmera, foram encaminhados para a polícia civil, onde prestaram depoimentos. Até o momento, os agressores, de fato, ainda não foram identificados. Mas é questão de tempo. Vale destacar que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso emitiu uma nota dizendo que este caso está sendo apurado, está sendo investigado pelas autoridades competentes. E agora fica a expectativa para que a Gabriela, a vítima, possa se recuperar e passar mais detalhes. Para finalizar essa história toda, um fato que chama a atenção, essa testemunha que estava na cela junto com a Gabriela, destacou que, ouviu a seguinte fala, Gabriela, você é X9. Os agressores falavam para a Gabriela, você é X9. X9, só para ficar mais fácil a compreensão, numa linguagem do crime, é aquela pessoa que é cagueta, que passa informações para rivais, ou passa determinada informação para a polícia. Uma das linhas de investigação, então. Caso segue sendo apurado, nós seguimos acompanhando a Gabenon, que já foi cenário, então, conforme dito, de fugas, agora é destaque nesta tentativa de homicídio, Renê. Obrigado, Francisco, obrigado pelas informações. Eu vou pedir para o Aloysio, para o Bico, colocar as imagens mais uma vez, para que você de casa preste atenção. Você está vendo aí? É. Olha aí, ele vai me... Dá para ver nitidamente que ele mexe nessa câmera, mas é aí que eu quero. Põe aqui para mim, aqui, o Aloysio, por favor, isso aqui, ó. Ele vai subir aqui, porque aqui tem uma câmera também. Aqui no cantinho, olha, no cantinho tem uma câmera, ele vai e abaixa a primeira câmera. Essa é a primeira câmera onde mostra o local que estava. O detento ou a detenta transexual. Aí ele vem para outra. Vem e abaixa a outra. E dá para perceber aí, quando ele abaixa, né, um baita de um serviço mal feito. Hein? Primeiro, como é que os caras colocam câmeras dentro de um presídio, de uma penitenciária e deixam as câmeras soltas? Você acha que esses caras não sabiam que as câmeras estavam livres, leves e soltas? Hein? O que eles quiserem aprontar, eles aprontam. Ou seja, supostamente para que eu não leve um processo no qual eu tenho 30 anos de história e graças a Deus nunca levei, né? Supostamente, entende-se de que a organização criminosa que impera dentro do Agamemnon sabe todos os meandros, todos os caminhos. Olha, você faz o seguinte, você vai lá, trepa na grade, sobe na grade e tira a primeira câmera. Depois você vai do outro lado, sobe também da grade do outro lado e abaixa a câmera. Para quê? E nós vamos dar um salve. É o famoso salve que eles falam aí nessa transexual. E aí, como disse o Francescoli, gritavam que ela era X9, a tal da cagueta. Infelizmente, mais uma vez, a gente mostra aqui a realidade. Infelizmente, infelizmente, é a realidade dentro dos presídios. E por um milagre, essa transexual está no hospital lutando pela sua vida.